o garotinho e aí meu bom você tá ligado como funciona o canal né se eu não der a partida a treta tá feita então tome vamos agora começando mais um vídeo aí para vocês dessa vez eu vou mostrar para vocês o carro do pai filete no chão esse corcinha que até a formiga baixa a cabeça quando ele passa demorou solta a vinheta aí bora pro vídeo gurizada para quem não conhece garotinho é o dono do filete no chão em porque que será que é filete no chão e que vocês me disse garotinho se fizer presente aí para gurizada mano salve e só beleza ele que é o proprietário do arroba filete no chão vou deixar aqui no na bio descrição o instagram dele segue lá que só tem carro pedrada inclusive esse porcinha aí né eu vou bang bang kid O que que você precisou fazer pra andar nisso aí? Teve que levantar a caixa de roda? Rapaz, se for só a caixa de roda, tá bom. Teve que levantar o carro inteiro, cara. Já tem mais de 10 mil esse carro. Meu pai, 10 barão, cara. Quanto que é um corcinha desse? Vai valer uns 7,5. 7,5? Você já investiu mais do que o carro. Foi trocado a frente dele, a frente é do 2001. Essa aqui é a frente do modelo? É, porque o dele não tem nem CBR, é do 2001. O dele não vai nem CBR aqui. Seria diferente. Daí não vai essa grade mesmo, eu mudei a grade. E o para-choque pra ficar mais moderno. Dá uma cara mais da hora no carro também, né? Foi feita as caixas de roda, foi encurtada as bandejas. As bandejas ali, a roda tem que jogar pra dentro, né? Atrás, tem a ponta de eixo normal. O eixo foi deslocado pra trás, o eixo dele. O eixo que você... Ficou deslocado ali, pô. A roda ficar centralizada, né? É. Entendi. Eu vou ter que fazer isso no meu branquelo também. E a pontinha do escape, como é que fica? O escapamento aqui tem validade, né? Olha só, piadada. Ei, baguncinha. Vocês não têm base desse carro andando, não, filho. É muita loucura. E aí, ó. 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 O motor é bem levantado, o motor é levantado de uns 11 centímetros, eu acho. Tá, pega. Foi feito o esquema de 30 também, lá na garagem ao centro. É, baita errou. Quem sofre com esse negócio... Aliás, todo carro que rebaixou, estrala a 30. E aí, o baita errou fez uma mandinga. Foi refeito o coxinho do câmbio, né? O Corsa também pega muito no chão. Vou mostrar pra gurizada aqui, que eu sei que vai ter gente que vai perguntar. Aqui, ó. Na verdade, essa caixa de roda do Corsa, ela é aberta mesmo. Nem tanto assim, porque a capa tá cortada. É, mas ela é aberta. É perfeita aqui, ó. Na verdade. Não dá nem pra ver, na verdade. Isso que eu ia falar, rapaz. Tá muito parecido ao original esse aqui. É. Aí, ó. O suporte do motor, ó, pra levantar o motor. Com uma ponta de eixo de motor. E aí, só a altura que tá o motor aqui, homem. Não, não teve o que fazer. E o coxinho é invertido, ó. Ele é fixo. É bem curto. Só que é invertido também, pra melhorar. Top da balada, hein, filho. E essas rodas que você tá usando é 17,7? 17,7. Pra não dar nessa altura aí, né, meu jovem? É. Não existe. Fih, isso não tem base, não. Eu vou mostrar aqui de novo. Olha aqui, ó. Eu vou virar a cama de ponta cabeça, porque não cabe o suporte. Você tá doido? É um dedo. Você entra só, um dedo. Será que é maluco ou não? No filete dele ali, ó, o povo pergunta como que eu deixo, como que eu consigo deixar tão novo assim o filete, que é tão fácil. Tem acabamento lá embaixo. Aham, eu fui filmar ali, eu vi. Coloquei um trilho de portão. Então você tem a mandinga ali. O assoalho é original, não foi levantado nada. Não foi levantado as falas. O tempo, né, o tempo levantou ele. Só esfolando, na verdade. Você foi massageando ele. Então aqui também a gente fez um trabalho pra ele subir um pouquinho. E você fez esse trampo todo, tudo na garagem? Tudo no baita de rua. Isso aqui é um projeto autêntico, baita de rua. Música 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 Agradecer lá o terror do garagem 800. Sempre fortalecendo, né? Ele é foda, salvou a padre. Quando ele pega o fazia, faz bem feio. E isso aqui é a praia dele, né? Não adianta, ele faz com gosto. Pião, satisfação em gravar essa caranga com você. Se você não arrepiou o dedo no like ainda, já arrepia o dedo no like, se inscreve, compartilha pra gurizada, dá balangada no sininho que é gurizada pra ficar esperto e receber notificação dos videozinhos esperto que a gente tá soltando. E esse aqui foi mais um videozinho pra vocês, com o garotinho. Eu falo garotinho porque olha só, o tamanzinho do cara. Tá explicado, garotinho, eu tenho 1,80m só, cara. Você vai falar que você tá no desnível. Tá rebaixado. Deu amor, gurizada, vamos ficando por aqui. Fique com Deus, forte abraço e até o próximo video. Fui! Fique com Deus, forte abraço e até o próximo video.